Cara, um bom dia pra vocês, estamos começando em plena sexta-feira, ó. Galera do Começamento, meu amor, lá, ó. Vai ser um dia bem de luta aí, tá? O Jojo quer parar meio-dia, tá? Mas tá difícil, tá? Vamos agarrar o dia, vamos ver o que nós vamos fazer aí à tarde. Eu vou mostrar outro vídeo, ver o que com o barranco mudou, tá? Curta bem aí, ó. Olha o tanto de terra que tem aí, ó. Vamos ver o tanto de terra que vai chegar aqui nessa parte de baixo. É isso aí, galera. Acompanhe nossos trabalhos. Deus abençoe e tenha um excelente sexta-feira. Empregue sua vida ao Senhor, tá? Confie nele. Deus irá revolucionar e estará também realizando os sonhos que Ele tem pra sua vida. Basta você crer nele, basta você entregar a sua vida pra Ele. Basta você confiar e permanecer na presença dEle. Deus abençoe. P. Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. O que é isso?